E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês a confirmação de que a Mei Hatsume será a segunda DLC do Ones e Asses 2 e também que o X-Drake virá via DLC no Pirate Warriors 4, mas indo por partes como sempre, primeiro com o jogo de Boku no Hiro, a Mei vai ser a nova DLC do jogo a previsão é que ela saia, segundo a Gematsu, no verão americano, ou seja, ela pode sair em julho ou em agosto mas eu aposto que vai ser agosto mesmo, porque a gente já tá na segunda quinzena de julho, então até esse momento a gente já deveria ter uma data então isso dá mais espaço pra Bandai divulgar essa personagem, mas enfim, sobre a personagem em si, a gente confere o modelo dela que tá bem fiel que a gente vê no anime e no mangá, no geral, o Ones e Asses 2, ele tem uma modelagem bem interessante e também, claro, parte dos movimentos que ela vai ter. Segundo a descrição da revista, ela vai ser uma personagem voltada para itens de suporte e também a mobilidade a gente pode ver nas imagens o que aparenta ser o Plus Ultra 2 dela, onde ela pega um barril ali, talvez ela jogue esse barril no inimigo e a animação tem até ela fazendo uma caretinha ali, então ela vai fazer uma graça capturando essa essência dela, dela ser uma personagem um pouco louca, digamos assim a gente também tem uma pistola imobilizadora, pelo que eu tô vendo ela vai poder mirar essa pistola e o inimigo vai ficar paralisado dentro de uma rede essa rede captura o inimigo durante um determinado período de tempo, é um ataque bem técnico, então ela se aproxima muito do que a gente vê no caso do Mr. Compress, que você precisa entender qual skill é fazer cada coisa justamente para você conseguir usá-la bem no combate então é um tipo de personagem até interessante. Ela também pode fixar um cabo no oponente, então esse oponente é agarrado pelo cabo tem até uma distância considerável ali, uma média, a longa distância mais ou menos, e após isso tem uma imagem dela jogando o inimigo no chão até com uma espécie de jetpack, ou seja, ela utiliza um ataque aéreo com essa armadura de foguete, digamos assim não sei se é o mesmo ataque, se depois dela pegar o oponente ela joga ele no chão e finaliza com esse ataque aéreo ou se são ataques diferentes, mas de qualquer forma ela parece muito bem aproveitada no jogo, já que ela tem todos os apetrechos tecnológicos então você tem essa ideia dela de ajudar os heróis em fazer os trajes e também fazer algumas armas para os heróis sendo toda implementada em seu moveset, que vai dar um diferencial como DLC agora o problema da Hatsume, que a escolha dela é um pouco polêmica por conta do Season Pass não ter grandes personagens de DLC os maiores são Gentle Criminal e o Hawks, que já foi disponibilizado porque são personagens dos arcos atuais mas eu até entendo, após ler o mangá físico aqui no Brasil, do porquê que eles estão fazendo isso porque o próximo arco que o anime deverá entrar vai ser o arco de Turma A vs Turma B e nesse arco a gente tem até um destaque ao Tetsu Tetsu, então provavelmente ele está vindo via DLC também já que ele foi vazar no Data Mine por conta desse arco e a Kendo, que também virá, ela tem também um destaquezinho ali nessas disputas os personagens que são introduzidos ali, eles são secundários demais, são personagens muito momentâneos então é por isso que o Season Pass, ele não traz tantos destaques acredito que a maior forma de melhorar o Season Pass seria trazer o vilão do Heroes Rising mas aparentemente não será o caso mas no geral, pelo menos esses personagens que parecem um pouco mais aleatórios e deslocados eles trazem um moveset legal mas continuando agora, sobre Pirate Warriors 4, o X-Drake virá para o jogo era um dos personagens que a galera até ficou um pouco decepcionada de não ser jogável no jogo base mas ele vai ser introduzido via DLC a previsão é que ele saia no outono, ou seja, entre setembro a novembro e ele vai vir no pacote de personagens 2, que vai incluir ele e mais dois personagens ainda não anunciados vale lembrar que Judge, Cracker e Smoothie, que virão no pacote de personagens 1 ainda não estão disponíveis, mas esse pacote tem uma data prevista pelo site japonês que é o dia 22 de julho, ou seja, na semana que vem não é muito comum a Bandai começar a divulgar novos personagens antes dos atuais serem disponibilizados mas não é a primeira vez que eles fazem isso até na cobertura de One Punch Man do canal vocês puderam notar que eles anunciaram um personagem antes do personagem anterior ser disponibilizado então eles estão fazendo isso de uns tempos pra cá não sei exatamente qual que é o motivo se tem a ver com a Covid ali, acabou afetando a divulgação das DLCs mas enfim, ele está anunciado até com uma antecedência bem considerável em comparação a quando ele vai ser disponibilizado mas enfim, sobre o X-Drake, ele vai ser um personagem do tipo de velocidade ou seja, muito voltado a combos rápidos ele vai utilizar a sua espada e machado ao mesmo tempo com foco grande em ataques a curta distância mas se você quer atacar a uma distância maior ele vai ter uma skill de corte cruzado pra atacar os inimigos então deve ser uma habilidade da paleta de skills desse personagem ele também terá uma habilidade que deve ser um boost pra algum tipo de atributo dele já que a gente tem aquele efeito verde ali então ele deve aumentar talvez sua velocidade ou poder de ataque utilizando esse boost então é interessante pra melhorar o move list dele e um outro ponto é que ele vai ter a transformação em dinossauro aquela que a gente enfrentou no modo história do PW4 e quando ele está transformado, você vai ter um acréscimo de dano com a forma algo bem semelhante a Gear 4 do Luffy ou do Skywalker do Sanji então no geral vai ser realmente um personagem bem robusto eu acho que é uma confirmação legal e pelo que dá a entender os pacotes vão ser tematizados com os arcos então os dois novos personagens confirmados eles devem ser do arco de Wano até porque o site Siliconeira traduziu uma informação de que o pacote de personagens 1 que eu mencionei pra vocês ele é chamado de Whole Cake Island então realmente eles estão pegando personagens dos arcos e complementando com o elenco de jogáveis do jogo lógico que no caso específico do X-Tray que pode ter aquela decepção dele não estar no jogo base mas pelo menos por ele ser lançado tanto tempo depois do lançamento realmente dá a entender que ele é um personagem de fato novo só o que eu sinto falta no momento atual do PW4 são de missões extras, né? que poderiam vir de forma gratuita até porque apenas personagens em um jogo mussou mesmo que o desenvolvimento seja interessante soa um pouco estranho então seria interessante ver algum tipo de conteúdo agregado pra dar mais valor de replay no jogo mas enfim, é esperar o primeiro pacote pra saber se eles vão acrescentar alguma coisa e não foi anunciada e tudo mais realmente esperar pra ver mas no mais é isso lembrando que informações adicionais vocês podem encontrar aí nas playlists de cada jogo mencionado se você não tá inscrito aqui na Shaggy, é claro se inscreve aí pra não perder futuras atualizações desses jogos e diversos outros títulos de jogos de anime e jogos orientais grande abraço, tô ficando por aqui até a próxima, jovens, fui! Tchau, 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 tchau